Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que o seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso, em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros, advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci vitimada por um ataque cardíaco. Silenciou, entristecida, olhando o espírito querido, ainda vitimado pelo seu algóis. Por favor, socorram-na, rogou o súplice de mãos postas e quase se ajoelhando no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco toma e desgraça desde aqueles longes ou pertos dias de aberrações. Não havia dúvidas de que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outra existência que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e, não poucas vezes, tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Examinando o psiquismo do perseguidor, pudemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações, a revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração de energias. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe emanava qual o molusco, a concha que conduz perversamente, ameaçando-a. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu deslindamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdul, que veio em nosso socorro. As duas entidades muito ligadas lembravam-nos um caso de xipofagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegar ao fim naquela oportunidade, quando a morte os separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade. A conduta mais própria era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado o recurso de libertação, quando ela pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que facilitara a perfeita identificação entre o plugue dos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. As divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobranças comuns às criaturas humanas que se comprasem em fazer justiça mediante as concepções infelizes a que se atém. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima que nunca existe, porquanto, se tal houvesse, deparar-nos íamos com lamentáveis falhas nos códigos da justiça divina.